3, 2, 1... Olá pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Valcarcel e este é o quarto vídeo de uma série de vídeos sobre o processo de edição de filmes aqui no GoPro Studio. Quem não viu, aconselho a ver os vídeos anteriores. Deixo links para os mesmos aqui na descrição deste vídeo. Para quem viu, vamos então continuar o processo que temos vindo a desenvolver e o que é que vamos abordar neste quarto vídeo. Vamos abordar os títulos. Ora bem, o que é que há a dizer sobre os títulos? Bom, é simples, é relativamente simples. Vocês podem, aqui assim, colocar, adicionar um título. Aliás, qualquer um destes botões aqui em cima se destinam a adicionar qualquer coisa. Este destina-se a adicionar um título. Este aqui destina-se a adicionar, reparem, adicionar aqui é esta lista, ok? E este destina-se a adicionar mais um segmento de vídeo. Vocês podiam agora ter aqui um outro segmento de vídeo. Clicavam aqui neste mais e ele abria-vos até uma janela para vocês dizerem onde é que estava o segmento de vídeo que queriam. Ou então, simplesmente, pegavam num outro segmento qualquer e arrastavam-no para aqui. Podiam fazer de ambas as formas. Seja como for, primeiro tinham que o colocar aqui, para depois então daqui poder arrastar para a vossa timeline. Ora bem, o mesmo se aplica ao título. Se eu clicar aqui neste botão, reparem, ele adicionou-me aqui uma, esta área, esta zona, que diz title, e que eu posso chegar e arrastar cá para baixo. Como é que nós fazemos isto? Portanto, vocês estão a ver que eu aqui tenho duas linhas até de títulos. Eu posso chegar aqui e pegar nisto, arrastar para aqui e colocar aqui assim. E então, eu, aqui assim, neste meu título, eu tenho aqui uma série de... Há aqui uma série de... de comandos que se sobrepõem. Deixem-me retirar aqui assim este... Porque isto depois torna-se uma confusão. Agora sim. Porque isto é um bug. Isto é um bug do GoPro Studio, ok? Vocês repararam há pouco que havia aqui definições desta área de vídeo que estavam a ser sobrepostas com as definições da área de título. Isto, isto, não sei como... Eu não sei. Eles deverão, eventualmente, numa próxima versão, corrigir isto. Mas isto é um bug. E há tantas uma pessoa. Tem que estar aqui, assim, às voltas, a ver se consegue chegar a um ponto em que só tenha, aqui assim, nesta janela, de facto, tudo o que tem a ver com o título e nada sobreposto a isto, não é? Porque senão não faz sentido nenhum. Bom, não interessa. Mas isto são... São estas situações. As coisas saem para a rua sem serem devidamente testadas e depois já é no que dá. Bom. Mas então vamos continuar. Agora já está tudo bem. Vamos continuar. Então, relativamente ao título, o que é que há a dizer? Bom, em primeiro lugar, eu já adicionei aqui um titulozinho. Eu vou andar aqui assim com a minha barrinha até mais para cá. Vou aqui colocar o cursor. Clico aqui. Vou aqui selecionar qualquer outra coisa. Vou pôr título. Título do vídeo. Vocês já viram aparecer aqui umas letrinhas a branco. As outras não se vêem porque há aqui uma zona que está sobresposta e, portanto, está muito branca e então não dá para ver o resto. Mas veem-nas aqui. Seja como for, não há problema. Se eu quiser, eu posso simplesmente colocar o cursor por cima das letras e arrastá-las para onde eu quiser aqui na minha frame. E vamos pô-las só aqui porque, como aqui está muito escuro, dá para ver perfeitamente o contraste e têm a noção depois do que vem a seguir. Ok. Então, portanto, antes de mais, vocês têm aqui a possibilidade. Eu cliquei aqui assim nesta barrinha. E vocês têm aqui a possibilidade de alterar o tipo de letra, o tamanho da letra, o tamanho da fonte e tudo mais. Está em Arial Black. Sei lá, posso colocar aqui uma outra qualquer diferente. Calibri. A fonte de size está em 72. Posso alterar a cor. Posso-lhe pôr uma cor qualquer, mas algo que se veja bem. Pode ser este amarelo. Vê-se bem. Ok. Vocês até podem colocar aqui assim um outline. Estão a ver? Enfim, isto já são coisas um bocado mais esquisitas. Por acaso, aqui no Calibri, se calhar não fica assim tão bem. Vamos só colocar... Ele tem... Ele dá para escolher aqui. Só colocar isto maior. Mas podem também alterar a cor do outline. Vamos só colocar aqui... Bem, preto não se vê, mas... Um vermelho, assim, uma coisa. Até pode ser um bocadinho mais claro, mas vou-lhe só reduzir. Ok. Qualquer coisa assim. É só para exemplificar. E, portanto, no fundo, no fundo, quer dizer, este é o normal que vocês já conhecem. O Backplate Opacity, isto é assim. Isto é só utilizado para fazer com que isto... Eu não sei... Bom, isto pode dar jeito. Se vocês querem criar títulos, tipo... Títulos não, mas ecrãs iniciais, por exemplo, em que não querem que se veja ainda a imagem do filme. Depois vocês podem chegar aqui e escolher uma cor. Isto está em... Ok, agora sim. Podem chegar aqui e escolher uma cor diferente. E... Vem aqui aos... Podem mudar aqui. Eu não sei se no PC é exatamente igual como no Mac. Mas, pronto, no Mac a disposição é esta. Podem chegar aqui e alterar o tipo de... O esquema de cores que pretendem. Este é o normal. Mas, pronto, é só para vos dar mesmo a ideia de que podem fazer este tipo de coisas. E isto, basicamente, destina-se a utilizar, a criar, de facto, um... Digamos, um enquadramento inicial em que não querem que se veja ainda o vídeo. Mas, penso que não será muito usado. Bom, de qualquer modo, tem aqui a forma de alterar as características da vossa fonte. Muito bem. E depois tem aqui uma série de outros... De outros comandos. No Opacity, vocês podem se alterar... O 1 é o normal, claro está. Se vocês alterarem isto, vão ver que quanto menor a opacidade... Pois, claro que o que vai acontecer é que as letras vão-se começar a fundir com a própria imagem do vídeo, não é? Por isso, normalmente, será 1. Depois tem o Fade In e o Fade Out. O que é isto do Fade In e o Fade Out? O Fade In e o Fade Out é exatamente a mesma coisa que vimos nos vídeos anteriores, mas relativamente ao texto. Nós vimos nos vídeos anteriores relativamente aqui ao vídeo e aos segmentos, até aos segmentos de vídeo que estão aqui na timeline. Mas, relativamente ao texto, também existe a possibilidade de adicionar estes efeitos. Ou seja, no fundo é fazer com que o título comece a surgir suavemente, até chegar à sua cor normal, portanto... E depois, com o Fade Out, a crescer ao nível da cor e a desaparecer gradualmente, até não se ver. Vamos, vou só exemplificar, vou colocar aqui assim mais no início e vou-vos aumentar o Fade In. Estão a ver? E agora vou colocar aqui no mais para o final. Aqui assim. E vamos aumentar o Fade Out para criar também o efeito de Fade Out. E agora, vou correr o filme para vocês verem isto a funcionar. Estão a ver? As letras aparecem gradualmente e depois vão desaparecendo também gradualmente. Até desaparecerem de todo. Pronto. Portanto, isto no fundo são os efeitos de Fade In e Fade Out. Agora, vocês aqui podem, ele por defeito colocou-vos este tempo de disposição de título, mas vocês podem chegar aqui e nesta zona puxar mais para a direita e ampliam, obviamente, o tempo em que o título estará visível no vosso ecrã. Também podem fazer com esta parte inicial. Vocês podem até puxar o título mais para cá, ou mais para lá, ou para onde vocês quiserem. E podem chegar aqui e pegar nesta... Desculpa. Pegar nesta parte. Por acaso, nesta parte aqui não dá para aumentar ou diminuir o tempo. Tenho a sensação que dava. Deixem-me ver. Bom. Não, só dá... Dá, dá, dá. Dá. Devia estar a puxar... Devia estar a clicar mal, porque ela também dá para fazer o aumento ou a diminuição do tempo do texto. Mas, enfim, é como entenderem. Ou aqui ou aqui, vai dar tudo ao mesmo. Ora bem. E então... E então... Continuando aqui assim com os sliders, vocês depois têm o kerning. O que é que é o kerning? Vamos lá ver. Se eu deslocar isto para cá, as letras separam-se mais. Umas das outras. Ok? Podem querer ter letras mais separadinhas. E, portanto, é isto o kerning. A baseline. Se eu alterar a baseline, vocês aqui não vão ver nada. Mas, isto já está outra vez assim, tudo sobreposto. Porque, entretanto, selecionei aqui o vídeo. E isto ficou tudo sobreposto. Enfim. Ok. Finalmente. E então é assim. Se eu aqui adicionar uma linha e colocar aqui outra coisa qualquer. Sei lá. Vou colocar aqui só... Experiência. E agora aqui até vou colocar aqui... Um, dois, três. Puxar aqui assim a minha barrinha para vocês verem. Ok. Puxar aqui isto mais acima. Ok. Para se ver tudo. E agora, se eu mexer na baseline... Se eu puxar mais para cá, as linhas até passam... Estas que estavam cá em baixo até passam para cima. Ok? Mas, basicamente, isto serve mais é para vocês criarem ou mais espaço entre elas, entre parágrafos, se quiserem, não é? Ou menos espaço entre os parágrafos. Ok? O inverso, não sei se terá alguma aplicabilidade, mas, enfim... Talvez é possível. Cada situação é uma situação. Portanto, é claro que se eu não tivesse adicionado estas duas linhas, eu vou tirá-las outra vez. Se eu mexesse aqui no baseline, para cá ou para cá, vocês não viam nada acontecer, obviamente. Porque esta linha é a linha base e fica sempre no mesmo sítio, não é? Só as outras é que podem alterar a posição. Depois, o parallax serve para... Caso vocês queiram, digamos... Puxar todo o título um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda, o parallax faz-vos o ajuste necessário. Porque, às vezes, para corrigir certas situações, é necessário fazer um ajuste ao nível dos títulos, ao nível dos textos, de maneira a alinhá-los e fazer com que fiquem sempre visíveis e não hajam cortes aqui nas zonas limítrofes, etc., das frames. Mas, normalmente, o parallax não é assim tão utilizado quanto isso. Portanto, isto, no fundo, são os títulos. Vocês agora podiam adicionar um novo título aqui assim. Ok? E podiam arrastá-lo até... Desculpa. Arrastá-lo até para esta segunda linha. Ok? E podiam... Isto está aqui com o título. Eu vou puxá-lo mais para baixo. Desculpa, ele está um pouco lento. Agora sim. Só para se ver bem onde é que ele está. Estão aqui a ver. Está a aparecer. Ele está bastante lento. Não sei porquê. Podem arrastá-lo... Então... Outro bug. Já descobrimos outro bug aqui. Podem arrastá-lo aqui mais para baixo. E, no fundo, podem ter aqui dois títulos completamente distintos, com formatações de fontes distintas, como estão a ver, não é? As formatações aqui são distintas. Tamanhos de letra distintos, o que fosse, com todas estes ajustes nos sliders distintos, para um e para o outro. E criar, enfim, por exemplo, o efeito de título e depois de subtítulo, como quisessem. E, relativamente a títulos, é tudo. No próximo segmento, no próximo vídeo, o que vamos ver é a parte áudio. No fundo, como é que vocês podem substituir o áudio original por uma faixa áudio que vocês queiram. Algo completamente diferente. Ok? Espero, então, que esta tenha sido útil. E até à próxima. E até à próxima.